Também exercia as funções do curso na dor da formação, portanto, estou aqui no último lado com a alma de formação, é o meu grupo, o grupo que me sinto, é o grupo que eu aprendi a gostar e a sentir, é um grupo do qual eu nutro e do órgão de cinta-feira, portanto, é um teste que você vai lá em qualquer lugar. O grande objetivo passa, pelo menos, para o estado, no mínimo, 11 pontos dos 30 que estão aqui, e um barafastilha se posso sair daqui. Neste momento, o objetivo é virtual, desde o início, desde o início, que é a maior que não era fácil como nos dá a ser fácil. Portanto, todos os desafios, todos, e eu toava um clube que, por nós, ficava habituado a sofrer. Inmediatamente, a exceção nestas duas últimas épocas, por nós, é sempre um computador para sofrer. São pessoas com dignidade, com pessoas sérias, que estão todas a sofrer. Nós sabíamos, da semana, desde essa época, que o nosso objetivo passava-se junto com a intenção, e que não era fácil, que nos dá a ser fácil. Neste momento que hoje, o clube é preciso que a confiança sejam motivados. No aspecto anímico, acho que, neste momento, o clube precisa trabalhar mais. Nesse sentido, nesse sentido, que a nossa operação resolveu a mudança para a Europa.